Olá, apresados alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental, participando do aula em casa, sou a professora Lúcia e hoje retornando com vocês, vamos dar prosseguimento agora em que? O nosso conteúdo da nossa aula de ontem, vamos ver o que nós falamos? Então, nós temos o Praticando Arte, Construção de Figuras Geométricas, ok? Então, nós vamos falar sobre o que? O Praticando, vamos lá? E aí, nós temos a nossa primeira questão, que vai ficar no ar, vocês vão ter um tempo para resolver, pensar, analisar, buscar suas anotações e responder, certo? Então, vamos lá. A SEMEAM 2021 diz o seguinte, com base nas principais características da arte figurativa, qual alternativa abaixo apresenta características da arte figurativa? Então, quais são as características da arte figurativa? Qual alternativa abaixo apresenta características da arte figurativa? A, uso de formas indefinidas, B, uso de imagens distorcidas da realidade, C, uso de imagens sem formas definidas e D, uso de formas da natureza, imitação. Agora é com vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto